Fala, meus mitorianos! Beleza? Aqui quem fala com vocês é o Yerick. Estou aí trazendo mais um react, desta vez com o rap dos Hashiras, que meto na Yaba Demon Slayer. É isso que me torna um Hashira, ou um pilar, não é? Do canal Vinsmoke, com Vinsgrope. Vão ter vários aí, cada Hashira provavelmente vai ter uma voz aí diferente. Espero que vocês gostem. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. E se você ainda não é inscrito e quiser ajudar esse canal aqui para a gente chegar na meta de 10 mil inscritos até o final do ano, mas deixa o like e se inscreve que ajuda muito. E bora para o vídeo. Já disponível em todas as plataformas digitais. Uma realização Vinsmoke. Hashira Vinsgrope. Mix Master. Dê o olho bem aqui. Essa força que carrego me fez ser um pilar. E o dever de sustentar e tudo salvar. Sentar, respirar, eu vou proteger suas vidas. É isso que me torna o Hashira. Perante minhas águas elas te afogarão. Calmo e sereno, mas cê pode tá enganado. Concentração total, as dez cabeças viram ao chão Com apenas o golpe, onensão decapitados Se minha marca te fará, não pode fugir Só basta a primeira forma, Miramogiri Senta escapar do seu fim à toa Apenas bobagem do pilar da água Que o domingo dá Isso é incrível Uma borboleta, eu trago o seu final Sinta pela minha espada, veneno fatal Ataque não passará, paguei pelos seus pegados Senta uma fila, onde eu sempre secundá-lo Respiração do inseto, dominando a comprefeição A répa escondida em mim, sinta na minha concentração A morte já é certa, saiba que não vai se curar Pois eu sou uma fila Não esquece do amor que a manada me espalha Que os lavouros sejam luzes Que todos os olhos sejam mortos Que tendirem tendo a sua força Portada das chamas que hoje te queiram Vou proteger todas, então não me peça Sempre foi o sonho que meu ser almeja De seu luto Não vou dar nenhum passo pra trás O sonho que eu prometi em mim As duas mentem, mas planos e rendem Que o cadáver não parei Que o cadáver não sou Saiba aqui de mim, nunca escapará Nem adianta tentar Sabe que sou bom Estrava a dança em tudo que faço Pode observar E as espadas, lâminas, nitiris Já estão prontas para te cortar É com localização Através dos sons eu posso te achar Não me importa se você divide em dois Só basta suas cabeças serem arrancadas Veneno não funciona, pode desistir Como um pilar pronto pra matar o ni Veja a vaidade em cada movimento que faço Utilizando os roupos Vou ter pra mim a quinta forma Colocada, nega e sou o som Essa força que carrego me fez ser um pilar O dever de sustentar e tudo salvar Concentrar, respirar, devo proteger suas vidas É isso que me torna o Hashira O Hashira do amor eu sou Monice me enfrentou Errou Observa mais a pelo meu corpo Uma enorme força eu posso Espada maleável feita somente pra mim A respiração do amor só é o que dominou aqui Olhe minha terceira forma Põe-me com Shiguri Saiba que eu sou Mite-sonicã O Hashira do vento Meu nome é Sanemi Minha missão é onimata Eu não entendo como você se sente Sendo um demônio de frente a um pilar Minhas cicatrizes marcam quando eu treino Sem deixar falhas não posso errar Veja a primeira forma Redemo um rinho de poeira cortante De decapitar Sinta minha respiração constante Sem quebrar o ritmo será seu fim Não me importo se é uma sorte a sua cabeça vai cair Todos os sacrifícios que foram feitos nessa noite a luta é acabada Concentração total Marca despertada Sane me enchina com calma Veja minha nerva bonita Não escapa sua morte Essa é dança Vai que eu não vou se tão veja em mim Em meu neblino eu trago seu fim Não vem se a disputa Seus atos assuma Te toma sua Culpa Então mano não fuja Eu corto sua louca Da merda de sumar Feche a minha mobilidade Não pensei no combate Ainda quer me pintar Você terá É a desigualdade Entre nossa habilidade Pra mim você morrerá Não pode trocar de voz Nem adianta nada Sua cabeça vai rolar Mas parte meu descalço Sinto a minha espada Que agora te fatia Mesmo sem a visão Eu posso enxergar Amém Sempre em oração Vou decapitar Amém Meu machado Os sonis irão pra caputinho Então veja a minha quinta forma Cacacacacara que eu pulo Apagando os meus braços Demonstro o seu final Em suas cabeças Eu raso Só com um ataque letal Na concentração total Sua vida já era E me estima que eu amei Porra, tirada, feta E o que é que eu arrasto Eu me ensino Apagando o meu Não é duro Sempre respira Não soube Braa Não soube Não soube E eu não soube Pessoal Eu queixo Eu não soube Pessoal Eu não soube 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 Cara, eu quase fiquei tonto com essa edição, né? Que isso? Que da hora, mano... Que da hora, mano... Que isso... Rap Binsmoke... Toca do coelho... Cara, muito foda, mano... Olha o rap dos espadas, bicho... Seitei, sucumbirá... Seitei, sucumbirá... Era muito foda o rap dos hacheiros aí... Teve muita galera aí, né? Vamos ver aí a lista... Com as participações de... Nagi... Dia... Shinny... Coelho Bang... Gabix Happy... Vinsmoke... Iron Master... Okabe... Deus... Sabrina... The Witch... Os vídeos só existem para ser ultrapassados... Kimetsuna Yaba... Demonsley... Muito foda, cara... Incrível... E... Todo mundo mandou muito bem... Sério... Não teve um ali que falou... Ah, não... Esse aqui foi mais ou menos... Não... Todos ali... Fizeram seu papel... Acho que ficou nivelado... O nível de todo mundo ali... Cara, é insano, né? Como é que os caras conseguem fazer uma coisa tão... Tão foda assim... Eu basicamente hoje só postei Kimetsuna Yaba... É... Será? O pessoal tá postando bastante de Kimetsuna Yaba... Isso eu... Eu curti... Eu curti... De certa forma eu curti bastante... Podia ter os rap só no... De... Em vez de ser só dos Onis ali das... Das duas, né? As maiores e as menores... Podia ter os Onis ali, né? Pô... Que... Tiveram seus... Papéis de coadjuante ali... Seria interessante... Ou não, né? Não sei... Às vezes um rap só era assim... Curti muito... Paravês aí ao grupo Vizmoke aí, né? Ou Vizmoke Groups aí... Todo mundo... Incrível... E vocês? Que que vocês acharam? Vocês gostaram? Assim... Só a edição que... Acho que no momento ali da serpente... Cara... Eu fiquei tontinho vendo... Sério... Eu tenho um pouco de labirintite... Eu tentei acompanhar... Eu fiquei tontinho... Eu comecei a ficar... Uh... Fiquei até meio... Acho que... Diminui um pouco a jogada ali... De... De letras... Assim... É... Não sei... Não sei se tivesse diminuído... Vai ficar interessante... Mas... Eu curti bastante... Ficou bem da hora... Pelo menos os efeitos ficou muito bom... E... O beat também ficou sensacional... O link do vídeo original... Vai estar aí na descrição... Vamos lá... Eu vou ficando por aqui... Até a próxima... Com mais um vídeo...